Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Dessa vez, mano, eu vou tá mostrando duas M.2 SSD M.2, né? Uma que eu utilizava, vou deixar de utilizar, mas vou passar pro pessoal do Mozão que eu vou montar, mano. Inclusive vai sair videozinho aqui. Mas enfim, a gente vai tá mostrando, então, eu dei um upgrade, né? Da minha ADATA de 120GB, né? Ali ó, M.2, 2, 2, 8, 0, SATA, 6GB, barra SSD. Aí ó, pra um modelinho Kingston A400, 240GB, mano. Um upgradezinho básico, não é um baita de um upgrade, mas mano, 120 pro dobro. Tá ótimo, né? Daí vocês me perguntam, por que não deixa as duas, Rafa? Porque simplesmente, esse aqui eu vou montar pro PC pro Mozão, né? Então, a gente vai ficar com o dobro do que a gente já tinha. Tá mais que bom, né, mano? Pra o início. Enfim, uma coisa muito importante também que eu queria dizer pra vocês é não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Eu vou comentar um pouquinho sobre uma ou outra pra vocês entenderem melhor por que eu escolhi na época e por que eu tô escolhendo essa agora. Então, qualquer dúvida também sobre, ah, Rafa, onde é que eu compro? Tô afim de comprar, tá barato? O link vai estar na descrição, é da Amazon. Então, hashtag, confia, mano. Então, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, lá eu posto tudo, novidades e tudo mais. E vocês estão vendo aqui que vai sair muito vídeo sobre peça de PC, tipo o que eu tô fazendo agora com o M.2, da Kingston, beleza? Então, gente, sem mais noção, bora pro vídeo. Enfim, a gente escolheu aqui, ó, um SSD Kingston A400. Esse aqui, mano, é literalmente esse que está na minha mão, ó. Você me perguntou, Rafa, demorou pra chegar, mano? Foi super rápido, tá? Primeiro ponto, super rápido. E ali, ó, gravação 350. Mano, super de boa. Leitura 500 MB por segundo, gravação 350 MB por segundo. Tá, 229. E pro meu endereço chega super rápido. Então, super de boa, mano. Transação segura, não tem o que falar, mano. O produto original, Kingston. Mas, agora, a questão, Rafa, por que você escolheu esse, mano? Primeiro preço, gente. E segundo, a marca. Kingston é uma marca boa, né, mano? Antes eu tinha pegado a data. A marca aqui, em tese, eu não conhecia. Mas, se mostrou muito bom. Você olha assim, ah, mas é simples, mano. É igual, tá ligado? É igual. Mas, Kingston é uma marca já mais conhecida, né? Então, eu preferi... E até pelo preço, mano. Tava em promoção. Tá em promoção, né? Como vocês podem ver aqui. Então, resolvi pegar por uma dessas razões também, ó. Modelo aqui. Formato. Lembrando, capacidade de 240 GB. Eu tinha de 120 GB. Eu dobrei, mano. Isso aí. Ia comprar uma mais. Só que, pelas peças que eu comprei. Ele tem um spoiler aqui pra vocês. Ia custar muito caro, mano. Então, a gente fez um upgrade. Ok, mano. Por um momento, ok. Depois a gente pensa em botar mais, tá ligado? Mas, enfim. Esse, então, foi a minha escolha. Como eu falei pra vocês aí. Foi mais por questões econômicas. E eu falei, mano. Eu, na verdade, eu ia continuar com essa aqui. Mas, daí, eu pensei do Mozão. E eu falei, ah, mano. Vou dar upgrade no meu. E deixo esse aqui pro Mozão, então. Lembrando que eu vou montar pra uma configuração muito legal. Que é essa aqui, ó. Pera aí. Pera aí. A configuração que eu vou fazer. Eu peguei um i5 de 12ª geração. F. Pera aí. Foca. Foca, garai. Vou botar aqui. Ó. O i5 12400F LGA 1700. 12ª geração. Uma. Mano, esta placa aqui é sensacional. É uma TUF Gaming placa-mãe B660M Plus D4, mano. É uma placa-mãe tão sensacional. Que eu escolhi pra dar um upgrade. Vai chegar umas memórias RAM boladas. Mas, enfim. Voltando pro foco aqui da M.2, né. Nas duas, na verdade. Vou mostrar agora da data. Ó. Essa é da Kingston ainda. Lembrando o link na descrição. E da data, galera. Ela não fica pra trás, mano. É só questão da capacidade de armazenamento mesmo, mano. 120GB, mano. Eu falei que no meu PC, por exemplo. Só tava instalado o sistema operacional. Essa eu pretendo botar alguma outra coisinha. Porque é SSD, né, mano. Por enquanto não vai chegar meus SSD. Então, vou ter que me virar com o M.2. Principalmente pra algum jogo pesado. Alguma coisa assim. Vou ter que fazer uma escolha, né, mano. Mas, enfim, gente. Eu recomendo também a data. É uma marca muito boa. Que me surpreendeu, né. Me surpreendeu mesmo ali, ó. O pessoal fala, ó. Pra upgrade no All-in-One. Da notebook. Você escolhe. Você escolhe. Mas tem uma diferença absurda. Então era isso, gente. Não tem muita coisa pra dizer. Só que eu recomendo mesmo, mano. Essas dois M.2. Tão baratas. E vão dar uma diferença absurda. Não tem muito dinheiro. 120GB. Agora, o que é dar um upgrade dobro? Mano, pega a da Kingston. Tá valendo a pena. Lembrando. Link pra compra tá na descrição. Qualquer dúvida, mano. Deixa aí. Mas a capacidade de leitura de uma das duas. Praticamente não muda, tá? Só pra constar aqui nesse vídeo. Então, gente. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não esquece. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição. Valeu. Falou e fui.